Olá pessoal, meu nome é Cecília Oliveira, eu sou colaboradora aqui junto com a equipe do 3R Lab e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da nutrição de aves. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a nutrição em ovo. A nutrição em ovo é quando a gente faz a nutrição dos ovos ainda na fase de incubação dos mesmos. Essa prática pode ser realizada com o uso de soluções contendo carboidratos, minerais, vitaminas. Entre outros, ela permite que os animais alcancem o melhor desempenho quando eles nascem ao longo da sua vida produtiva. E por que é importante a gente realizar essa nutrição? Porque com o avanço genético as aves são abatidas cada vez mais cedo. Então o período de incubação ele representa cerca de 35% da vida produtiva desses animais. Então é muito importante a gente dar atenção também para essa fase da vida do animal. Gostou do assunto? Ficou interessado a respeito da importância da nutrição em ovo? E também da nutrição para aves? Eu escrevi um artigo completo lá no blog do 3R Lab. E também não deixe de acompanhar o 3R Lab aqui nas redes sociais que a gente está sempre trabalhando para trazer conteúdo novo e atualizado para vocês. Muito obrigada! Acesse 3RLab.com.br e veja o que podemos fazer por você.